Olá, bom dia. O esquema de segurança para a posse presidencial vai ser revisto hoje por autoridades policiais com o futuro ministro da Justiça. No Senado, a proteção foi reforçada depois da confirmação que o bolsonarista preso por terrorismo esteve presente em uma comissão. Lula já está em Brasília e pode anunciar os nomes que faltam para a equipe de ministros. O presidente eleito tem reunião marcada hoje com Simone Tebet. Bombeiros retomaram agora de manhã as buscas pelo adolescente desaparecido no deslizamento provocado pelo temporal no leste de Minas. O presidente dos Estados Unidos declarou emergência no estado de Nova York, o mais atingido pela nevasca histórica. E ainda, quem procura emprego entre o Natal e o Ano Novo tem mais chance de conseguir uma rápida colocação no mercado. Hoje é terça-feira, 27 de dezembro, e o Bom Dia Brasil está começando. Foram retomadas agora de manhã as buscas pelo adolescente de 12 anos que desapareceu após um deslizamento de terra na cidade de Antônio Dias, em Minas Gerais, na madrugada do Natal. Vamos então para BH falar com a Liliana Junge. Liliana, bom dia. As buscas continuam, trabalho incessante aí dos bombeiros, né? Isso mesmo, Ana Luíza. Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Hoje, os bombeiros vão mudar de estratégia para tentar localizar esse garoto. A repórter Joana Teles está acompanhando o trabalho e tem as informações para a gente. Bom dia, Joana. Liliana, bom dia para você e para todos. Os bombeiros já vasculharam toda a área próxima às quatro casas atingidas e encerraram a procura nos escombros. Agora, as equipes de resgate vão concentrar o trabalho nas proximidades do Ribeirão Severo, que passa pelo distrito da Vila Carvalho até o rio Piracicaba. O adolescente que está desaparecido é Luan Gonçalves Rodrigues, de 12 anos. A irmã dele, que tem 16, contou que o adolescente já tinha saído de casa em segurança quando houve o primeiro deslizamento, mas voltou para casa para buscar o pai que tinha ficado para trás. Quando ele entrou em casa, ele entrou novamente e a terra desceu no momento em que ele voltou e o cômodo que ele estava acabou sendo atingido. Os pais de Luan ficaram feridos, mas passam bem. Duas tias dele, Marlindo Santos e a parecida de Fátima, que estavam na confraternização de Natal, morreram e foram enterradas ontem. A terceira vítima é uma jovem de 18 anos, namorada de um primo do adolescente. O corpo dela foi encontrado ontem de manhã. Nós estamos aqui ao lado da escola, onde o governo estadual montou um gabinete de crise para prestar assistência às famílias aqui da zona rural de Antônio Dias. Liliana. Obrigada, viu, Joana. E nesta época do ano, as chuvas ficam ainda mais intensas em grande parte do país. É o resultado da combinação de fatores meteorológicos que normalmente acontecem entre dezembro e janeiro. O problema é que a falta de planejamento urbano agrava as consequências desses fenômenos naturais. O céu assim carregado é preocupação e angústia para a Rafaela. Durante a noite a gente não dorme, eu morro de medo. Mas não tem outro lugar para me poder ir, tem que ficar aqui mesmo. É assim todo fim de ano. Enchentes, deslizamentos, mortes. O período chuvoso vai de outubro a março em boa parte do país. Nas regiões sudeste e centro-oeste, em parte do Maranhão, do Piauí e da Bahia. Em quase todo o norte, exceto Roraima. Nessa época do ano, a gente tem a formação de uma área de baixa pressão no interior do continente que mantém condições favoráveis para o desenvolvimento de nuvens de chuva. Nessa época do ano também é comum estabelecer um canal de umidade entre a região amazônica passando pelas regiões centro-oeste e sudeste. O link desse canal de umidade, às vezes com o avanço de uma frente pelo litoral, favorece para que a gente tenha, nos meses de verão, o período mais chuvoso do ano. Especificamente os meses de dezembro e janeiro. Os fenômenos naturais são agravados pela falta de planejamento urbano que potencializa as tragédias. Dias seguidos de chuva encharcam o solo e acendem o sinal de alerta para o risco de deslizamentos. E o perigo é maior em áreas de ocupação irregular. Só em Belo Horizonte são 1.700 famílias vivendo em áreas de risco geológico, a maioria em vilas e favelas. Se a pessoa já sabe que ela mora num local de risco, ela tem que estar observando rachaduras, portas que estão com dificuldade de abrir e fechar, alguma vegetação que começa a se soltar. A urbanização desordenada que durante décadas encobriu rios e córregos também aumenta o risco de estragos quando a chuva vem. A gente é que está errado. A gente é que está colonizando ou ocupando uma área que era naturalmente do Rio. Ele está retomando a posse. Só que a gente não está preparado para isso. E a pesquisadora da UFMG ressalta aquilo que todo mundo já sabe, mas é sempre bom lembrar. É preciso uma educação da população individual e comunitária para as pessoas não jogarem lixo nas encostas, o que aumenta ainda mais o risco de deslizamentos. Ana Luíza. É sim, Liliana. Agora, falta educação para a população, falta bom senso, porque a gente sabe o que vai acontecer, mas também falta a presença do poder público para fiscalizar, para impedir a ocupação de encostas, para impedir a ocupação de margens de rios. Só assim, com uma atitude responsável do serviço público e da população, é que a gente consegue mudar esse quadro e essas tragédias que parecem que acontecem todo ano no verão. Enfim, obrigada, Liliana. E olha, vamos falar com a Cíntia Toledo, que já está aqui para contar como é que vai ficar o tempo hoje, né, Cíntia? Bom dia para você. Tem chance de temporal de novo? Conta para a gente. Pior que tem, viu, Ana Luíza? Um bom dia para você, bom dia para quem acompanha a gente. O alerta hoje vale para boa parte do país, na faixa que vai de Roraima até o interior de São Paulo e a região metropolitana. Bora então dar uma olhadinha no céu da capital paulista, porque por aqui o dia começou com chuva, você vê que ainda está bem fechado, vai ser um dia com poucas aberturas de sol, mesmo assim a temperatura sobe, máxima de 28 graus, com risco de temporal à tarde. A chuva também é destaque em Resende, no Rio, também em Manaus e em Juiz de Fora, Minas Gerais, com 40 milímetros cada. Em BH, hoje, máxima de 27 graus. No Rio, faz 33, mesma temperatura de Cuiabá. Já em Curitiba, fica mais fresquinho, na casa dos 26 graus. Em Natal, faz 31. Tempo firme hoje, só em parte do interior do Nordeste e também em parte do Acre e do Amazonas. Isso vale ainda para o litoral gaúcho. Aliás, os próximos dias vão ser marcados pela secura e pelo calor no Rio Grande do Sul. Em Uruguaiana, nada de chuva nos próximos dias. Em Porto Alegre, amanhã, a chuva vem para trazer um refresco na temperatura. Mais de quinta para frente, nenhuma gota sequer. Na véspera do Ano Novo, calorão de 34 graus. Já no Centro-Oeste e no Sudeste, o fim do ano vai ser marcado por tempestades. 180 milímetros previstos para São Paulo e para o Sul de Minas. Um volume que preocupa por causa do risco de deslizamento de terra. Agora, no Nordeste, o tempo fica mais firme. A gente percebe isso aqui no mapa. Então, para fechar, vamos para o Recife, porque o sol veio logo cedo com tudo, mas já já pode vir aquela pancada de chuva máxima de 30 graus no Recife. Um bom dia para vocês, Ana. Bom dia para você também, Cítia. Obrigada. E o presidente Joe Biden declarou emergência no estado americano de Nova York, o mais atingido pela tempestade de neve, que já deixou pelo menos 60 mortos nos Estados Unidos. Só em Nova York, são 27 mortos. A cidade mais atingida é Búfalo, a segunda maior do estado. Sob emergência, duas agências do governo federal vão ajudar as equipes estaduais e municipais nas operações de resgate. O grande volume de neve tem dificultado o trabalho dos socorristas. Muitas vítimas foram encontradas congeladas dentro de carros. Em entrevista à imprensa, a governadora de Nova York disse que a nevasca é um desastre climático épico, o pior da história do estado, e reiterou a ordem para as pessoas não circularem nas ruas. E esse período entre o Natal e o Ano Novo pode ser um bom momento para quem está procurando emprego. César Menezes, bom dia para você em São Paulo. Ou seja, nada de recesso, nada de pensar em festa. Quem está precisando tem que focar para achar uma boa oportunidade. É isso? É isso aí. Nada de recesso. Não está na hora disso não, Ana Lueza. E a prova disso é o movimento intenso de pessoas à procura de uma vaga no Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo de São Paulo. Os especialistas dizem que, ao contrário do que o censo comum supõe, fim de ano é sim uma boa hora para procurar emprego. Nem passeio, nem pausa para descanso. Quem está nessa fila, na verdade, não vê a hora de poder chegar em casa cansado depois de um dia de trabalho. Não, seis meses que eu estou sem trabalho, né? Aí eu venho aqui e faço a inscrição e tudo, mas tem que trabalhar, né? Então, qualquer coisa que vier para mim está bom. No primeiro dia útil depois do Natal, o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura, aqui no centro de São Paulo, ficou movimentado o dia todo. Falta menos de uma semana para terminar o ano. Mas quem está sentado aqui ainda tem esperanças de começar 2023 com os sonhos renovados. O Claudio busca uma vaga para trabalhar em um call center. As contas não esperam, tem muita conta atrasada, tem os boletos da faculdade que eu preciso pagar também. O Cate de São Paulo tem vagas disponíveis para atendente, auxiliar de limpeza, repositor de mercadoria, pedreiro e outros setores da construção civil. Os salários vão de mil a três mil reais. Esta gerente de recursos humanos diz que quem procura emprego em períodos de recesso tem mais chances de conseguir uma rápida colocação no mercado. Ele consegue, com certeza, uma vaga por baixa demanda de retorno. E a gente tem mesmo essa dificuldade do candidato responder as mensagens ou mandar os currículos atualizados para a gente fechar as vagas. A estratégia funcionou para o Sandro. Ele veio do Recife para tentar uma vaga na capital paulista. Eu sou técnico em controle de pragas, idealizador. E para quem está entre os nove milhões e meio de desempregados no Brasil e vai sair em busca de uma vaga nos próximos dias, a Marcele dá algumas dicas. A primeira coisa que a gente fala é manter o currículo atualizado. Então, colocar todas as experiências, não deixar de falar dos conhecimentos técnicos, das experiências que teve. Independente se a pessoa teve registro, não esquecer de deixar contato. É muito importante isso, telefone e e-mail, senão a gente não consegue realmente falar. Para quem quiser, virada do ano já com um trabalho novo, essa é a hora. Os 26 CATs da Prefeitura de São Paulo vão funcionar até amanhã, quarta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. O trabalhador precisa levar o RG, CPF e a carteira de trabalho, que pode ser a versão digital. Ana Luíza. Pois é, César. E essas oportunidades, muitas delas surgem no comércio, né? A gente sabe disso, empregos temporários aí para a época de fim de ano. E olha, amanhã começou com um movimento intenso ali na região de comércio popular do Braz, em São Paulo. Muita gente trocando presentes, mas também procurando roupa nova para o Réveillon, né? César, artigo de decoração para arrumar a festa. Como é que está o movimento aí? Está grande porque não dá para perder tempo nessa fase, né, Ana? Até porque tem muita gente que ainda vai viajar nesse feriadão do Réveillon. Olha só como estava hoje cedo o movimento no Braz, um dos maiores centros de compras do comércio popular de São Paulo. As ruas principais estavam lotadas de consumidores e de ambulantes que tradicionalmente trabalham ali. Não dava para passar de carro. Os lojistas estão apostando agora nas promoções e nas vendas para o Réveillon, já que o Natal deixou a desejar. O movimento foi bem abaixo do esperado. A gente lembra que depois do Réveillon vem a temporada de liquidações do comércio no geral. Então, se faltou alguma coisa para comprar, vale sim esperar o início do ano, pegar um precinho um pouquinho mais camarada. Né, Ana Luiz? Até porque, né, o começo do ano a gente sabe que vem é conta pesada, IPTU, IPVA, não é brincadeira não. Obrigada, César. Depois do estado de São Paulo, o Agreste de Pernambuco tem o maior polo de confecções do Brasil. E o movimento aumenta, claro, no fim do ano. Na Feira de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, o movimento nessa época do ano é intenso. Os compradores vêm de diversas partes do país à procura de roupas que são produzidas no polo de confecções do Agreste, que atrai tanta gente à variedade e ao preço baixo. É calça, jeans, é saia, é vestido, é camisa branca, né, por causa da festa, por causa do ano novo. O pessoal querendo o branco, o vermelho, o verde para vestir agora nesse fim de ano. Eu acho que as coisas estão voltando. No município de Toritama, a especialidade é o jeans. Há peças vendidas a partir de R$ 25,00. Em Santa Cruz do Capibaribe, o Moda Center recebe 100 mil pessoas por semana. Cleonice veio de Belém do Pará para comprar mercadorias por aqui. Já a Baiana Leda se encantou com o atendimento. Tem que ser atencioso, né, dar atenção a gente. Ele é um vendedor legal. Tem que saber puxar. Chega cliente, chega cliente. Olha o preço, vem-se embora. Conversando, chega lá. Devagarzinho, a gente precisa. As férias de fim de ano são as mais esperadas por quem produz moda no Agreste de Pernambuco. Para dar conta de tanta procura, só mesmo com muito trabalho. Houve um planejamento que a gente faz durante o ano. Para que chegue num momento feito isso, a gente consiga receber bem esses comerciantes que venham de todo o Brasil aqui fazer suas compras e realizar bons negócios em suas regiões. Terminar o ano com bons negócios faz aumentar a esperança. É esperar uma recuperação com fé em Deus. Vamos tocar o barco. Quem também está faturando são os comerciantes que vendem produtos e amuletos que prometem boas energias para 2023. Quando a gente vai dando as costas para o ano que se despede, espera um ano novo iluminado. Eu quero para 2023, paz, amizade, saúde. Mas o que fazer para atrair tudo isso? Eu boto sal grosso na água e tomo do ombro para baixo, que é ótimo para tudo. Chegar muitas coisas boas, positivas nesse 2023, vem muitas coisas boas. E para o dinheiro chegar mais rápido, há quem diga que o alho faz toda a diferença. Nunca falta dinheiro na sua carteira ou na sua bolsa. Quando ele seca, você joga na água corrente ou nos matinhos verdes. E pega outro? E bota outro, repõe outro. É para sempre ter dinheiro na sua bolsa, na sua carteira. Não há nenhuma comprovação científica, mas com base na longa experiência dos vendedores, as simpatias atraem sim. Amor, prosperidade, sorte e tudo de bom para o ano novo. E para isso, eles apostam na criatividade, que é o que movimenta esse setor. Aqui é um banho de descarrego completo e aqui é um segundo banho, que é o banho de conforto, que abre caminhos, prosperidade, saúde, amor e tudo de bom. Tem kit de ervas com canela e cravo para atrair as melhores energias do ano. Você ferve o cravo com a canela, faz o chá, você pode misturar com aquelas ervas que você fez macerada, pode tomar o banho e pode se jogar também dentro de casa para trazer fluidos bons. Em Aracaju, nas lojas de produtos religiosos, o movimento chega a dobrar. Para o ritual da meia-noite, Nayara vai levar de tudo um pouco. Ervas, velas, pólvora para queimar as coisas ruins, alho, casca de alho. Augusto não abre mão do kit de sempre. Limpa seu corpo, limpa sua casa e fortalece seu espírito. E você está levando tudo isso para isso? Justamente, porque eu quero entrar o ano em paz, em paz comigo, com Deus e com os orixás. As vendas esse ano surpreenderam. 50% a mais, bem mais. E pelo menos para os comerciantes, o ano novo já começa com o pé direito. A seguir, Lula vai se reunir com Simone Tebet na reta final para a escolha dos ministros. A segurança para posse vai ser reavaliada hoje. No Senado, ela está reforçada depois que o bolsonarista preso por terrorismo participou de uma comissão. Agora, 8 horas, 48 minutos, pelo horário de Brasília. O Bom Dia Brasil volta já já. Autoridades de segurança do Distrito Federal vão se reunir agora de manhã em Brasília com o futuro ministro da Justiça para acertar o esquema de segurança da posse. Heraldo Pereira, no Senado a segurança já foi reforçada, não é isso? Bom dia para você. Medidas que já estão em vigor nessa manhã. Bom dia, Ana Luísa Guimarães. Bom dia especialmente a você, que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. A decisão foi tomada depois que a polícia legislativa confirmou a presença do bolsonarista radical Jorge Washington de Oliveira Souza numa das comissões técnicas do Senado Federal em audiência que era para questionar o resultado das eleições. Ele está preso desde sábado e responde por crime de terrorismo. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, ele é suspeito de colocar explosivos num caminhão-tanque perto do aeroporto de Brasília. Diante deste episódio, o indicado para ministro da Justiça e Segurança no futuro governo Lula, Flávio Dino, disse que estão sendo estudadas desde já medidas para evitar o risco de um vazio de poder e para aumento do controle sobre os clubes de tiro. Diante da proximidade da posse, o esquema de segurança no Senado está assim. Passagem pelo detector de metal é obrigatória para servidores, terceirizados, prestadores de serviço e jornalistas. Só não para os senadores. Visitantes estão temporariamente proibidos de entrar. No dia 30 de novembro, Jorge Washington, que foi indiciado por terrorismo, esteve presente na sessão de uma comissão do Senado. Jorge foi preso no fim de semana aqui em Brasília. Ele confessou ter montado um artefato explosivo instalado em um caminhão-tanque perto do aeroporto de Brasília. O explosivo foi detonado pela polícia. Nessa mesma audiência do Senado, estava Alain Diego dos Santos, citado por Jorge, como a pessoa que recebeu o explosivo no dia anterior à tentativa do atentado. A audiência no Senado era um encontro de bolsonaristas que questionavam o resultado das eleições e as pesquisas eleitorais. Ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse em uma rede social que no Brasil não há espaço para atos análogos ao terrorismo. O esquema de segurança para posse e as investigações sobre o caso do explosivo vão ser discutidos logo mais numa reunião. Vão estar representantes das Forças de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, e o futuro diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Flávio Dino tem cobrado rigor nas investigações e uma reavaliação do policiamento para o dia 1º de janeiro. O futuro ministro da Justiça também disse que o novo governo vai combater as fraudes dos registros de armas usadas pelos CACs, caçadores, atiradores, desportivos e colecionadores. Registro que o investigado Jorge Washington disse ter tirado. Um investigado afirma que usaria clubes de tiro como fachada para o transporte de um arsenal poderoso. Nós estamos falando de fuzis, rifles, pistolas, bombas. Então nós temos agora uma nova modulação em relação sobretudo a estes clubes. E nós vamos apresentar ao longo dessa semana ao presidente Lula uma primeira versão de um decreto que garanta que haja uma fiscalização mais efetiva exatamente porque precisamos separar o joio do trigo. Quem for atirador esportivo verdadeiro, muito que bem. É uma atividade legítima. Mas quem não for, obviamente, deve ser isolado, separado, para que nós possamos fazer uma espécie de recadastramento. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Júlio Danilo, disse à TV Globo que está em constantes tratativas com o Exército para a desmobilização da estrutura do quartel-general. O investigado Jorge Washington disse que frequentava o acampamento em área do QG em Brasília, montado desde o resultado do segundo turno das eleições. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou a prisão do blogueiro bolsonarista Eustáquio Oswaldo Eustáquio. A ordem de prisão foi dada na semana passada. O ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Polícia Federal que teve o aval da Procuradoria-Geral da República. Oswaldo Eustáquio tem participado de protestos contra o resultado legítimo das eleições e defendido intervenção das Forças Armadas, o que é inconstitucional. O blogueiro é investigado desde 2020 por envolvimento em atos antidemocráticos que pediam o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, entre outras instituições. Eustáquio já tinha sido preso em junho de 2020, a pedido da Procuradoria-Geral da República também por envolvimento com atos antidemocráticos que pediam o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo. O blogueiro já foi proibido de usar redes sociais e manter contato com outros investigados de atos antidemocráticos. Heraldo, faltam cinco dias para a posse. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ainda precisa escalar 16 ministros. Hoje está marcada uma reunião com a Simone Tebet para definir qual será a participação dela no governo e a gente tem informação quente. Não é isso? É isso, Ana Luíza. A definição da senadora Simone Tebet. A montagem da equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, é conduzida por ele próprio com delegações para articuladores políticos em conversas e nas cogitações, vamos assim dizer, de apoio. O que se tem agora em Brasília é a busca pela definição de nomes para mais 16 postos ministeriais a serem preenchidos. E é aí que se encontra a senadora Simone Tebet, ex-presidenciável pelo MDB. Informação de momento, informação ao vivo com a repórter Gioconda Brasil. Bom dia, Gioconda, com você. Oi, Heraldo, bom dia a você, um bom dia a todos. Simone Tebet chegou à Brasília ontem por volta da meia-noite e, ainda de madrugada, decidiu qual vai ser a participação dela dentro do futuro governo numa conversa com o presidente do MDB, o partido dela, o deputado federal Baleia Rossi. Simone Tebet decidiu aceitar o convite para ser ministra do Planejamento, convite feito pelo próprio presidente eleito, Lula, na última sexta-feira. E um dos fatores que favoreceram a decisão de Tebet foi exatamente a garantia obtida do novo governo de que o PPI, o programa de parcerias e investimentos, vai ficar na alçada do Ministério do Planejamento. Hoje, esse programa está mais vinculado à Casa Civil, que vai ser comandada pelo petista Rui Costa, mas Costa não ofereceu resistências à mudança. Ao Bom Dia Brasil, Rui Costa disse que tanto a Casa Civil, contra o Ministério do Planejamento, são executores. Não são executores, são conjuntamente gestores e coordenadores de políticas públicas e programas. A conversa entre Lula e Tebet está marcada para hoje, mas ainda sem horário definido. Isso ainda vai depender de uma conversa que Baleia Rossi vai ter com o ministro da Articulação Política, futuro ministro da Articulação Política do novo governo, Alexandre Padilha, do PT e é Padilha quem vai marcar o horário dessa reunião entre Lula e Simone Tebet para que ela transmita pessoalmente ao presidente eleito a decisão de aceitar o Ministério do Planejamento. Joconda Brasil, as informações de momento, respeito de Simone Tebet, montagem do futuro governo Lula. A expectativa é de que nomes que faltam para completar os ministérios devem ser divulgados ainda hoje, no decorrer dessa semana, espera-se nos próximos dias, horas. Eu volto agora com você, Ana Luíza, e meu bom dia também, a Miriam Leitão, está sempre aqui no Planalto Central, mas que está aí na cidade maravilhosa. Bom dia, Miriam. Bom dia. Bom dia. Eu vou hoje para o Planalto Central. Pode me esperar aí. Bom dia para você também, Miriam. Obrigada, Heraldo. Esses momentos finais para a escalação do Ministério são decisivos, então a Miriam está aqui exatamente para falar sobre isso, né, Miriam? Porque é tão difícil montar um governo. A gente viu aí esse impasse em relação a Simone Tebet que finalmente deve aceitar, então, o Ministério do Planejamento. Bom dia, Ana Luíza. Bom dia a todos que acompanham aqui o Bom Dia Brasil. E eu queria começar, Ana Luíza, pelo final da sua pergunta. Simone Tebet, essa informação importante que a Giconda Brasil trouxe, eu também com outras fontes confirmei que a senadora Simone Tebet deve mesmo aceitar o planejamento. Quero só afastar uma confusão que esteve ontem no noticiário, de que ela teria exigido os bancos públicos dentro do planejamento. Ela nunca fez essa exigência. A informação que eu obtive no PMDB é que ela acha que o planejamento tem que ser planejamento da administração direta e indireta. Portanto, ela tem também, ela terá, o Ministério terá também ideias para dar para a Caixa na questão da habitação ou no Banco do Brasil, para na área de financiamento do agro. São questões que estão dentro do planejamento da ação estatal. Essa foi a conversa e aí foi entendido como se ela estivesse pedindo um planejamento turbinado com as estatais, que não faz sentido os bancos públicos, que não faz sentido. Agora, outra parte da pergunta da Ana Luiz é por que é tão difícil. Porque é assim mesmo, formar um governo de coalizão. O que o presidente Lula está fazendo é estar chamando todas as forças que o ajudaram a ser eleito, todas as forças que participaram, todas as forças políticas que estão se reposicionando, mesmo quando estavam apoiando o governo Bolsonaro, mas agora estão se reposicionando, fazendo um convite assim, venham governar comigo. Isso faz parte do processo democrático, porque muitas vezes a gente pensa, ah, isso é tomar lá, dá cá. Não, é assim mesmo que se organiza o governo. Quero pegar as melhores ideias de cada lado, cada grupo dentro da sua especialidade para governar. Esse xadrez é muito difícil de ser montado, porque tem coisa demais e porque às vezes os partidos pedem coisas demais. Porque pedem assim, ah, não, eu quero um para o Senado, para a bancada do Senado e outro para a bancada da Câmara. Aí fica assim, um partido que é três ministérios. Então, assim, isso é difícil de montar, ele está fazendo esse quebra-cabeças e imagino que tenha que terminar até sexta-feira. Conjugar todos esses interesses. O governo começa domingo. Agora, Miriam, o governo eleito anunciou que vai antecipar alguns atos. Que providências são essas? Pois é, ontem o ministro Flávio Dino, futuro ministro, numa entrevista na Globo News, disse uma coisa importante, que é o seguinte, há um problema, há um vazio de poder. Não pode haver vazio de poder. O governo Bolsonaro acaba na meia-noite, de sábado para domingo. E aí, a posse vai sendo domingo de tarde. Então, tem algumas horas aí, como está nesse ambiente tenso. O que eu apurei desses atos que serão antecipados, um deles é, na verdade, a posse efetiva do ministro Flávio Dino. Quando a gente perguntou na Globo News, ele não disse que atos seriam. Mas a informação que eu obtive com outras fontes é que ele, Flávio Dino, estará desde primeira hora do dia 1º de janeiro, no comando do Ministério da Justiça. A posse é uma formalidade. Ele, na verdade, o governo já é o governo Lula. Então, portanto, ele precisará tomar todas as providências em relação à segurança da posse. Ele estará no comando, estará fisicamente no Ministério da Justiça, despachando no começo do dia 1º de janeiro. Obrigada, Miriam. Um ótimo dia para você. Até amanhã para todo mundo. E o Supremo Tribunal Federal aprovou uma mudança nas regras internas que limitam as decisões individuais dos ministros. Eu volto a conversar com o Heraldo Pereira em Brasília. O Heraldo também foi criado um prazo para retomar o julgamento depois que o ministro do STF pede mais tempo para analisar um caso, né? Ana Luíza, esse tema já fazia parte das discussões internas na Suprema Corte. O debate levou agora a um posicionamento regimental com mudanças a partir das leis internas que regem o funcionamento do tribunal e que alteram para 90 dias o prazo daqueles chamados órgãos colegiados do judiciário de pedido de vista dos processos. Pedido de vista. Quando um magistrado atuando em órgão colegiado precisa de mais tempo para analisar um caso, interrompe um julgamento. Atualmente no STF, esses pedidos têm prazo de 30 dias. Porém, não há liberação automática para a ação ser devolvida para julgamento. Com a mudança depois do prazo de 90 dias, os processos com pedido de vista voltam a ser liberados automaticamente para a continuidade do julgamento. Ficou determinado ainda que ordens individuais urgentes em nome da corte, as chamadas decisões monocráticas, serão submetidas imediatamente para julgamento colegiado de todos. Nas determinações de prisões, por exemplo, as ordens terão de ser julgadas em sessões presenciais no tribunal. As medidas foram decididas em sessão administrativa no plenário virtual da corte. Serão publicadas em janeiro para que possam vigorar já no ano novo. Depois do intervalo, o apelo à doação de sangue, o estoque está crítico num dos maiores hemocentros do país. A Rússia dá um ultimato à Ucrânia, depois de apresentar exigências para acabar com a guerra. Agora, nove horas, seis minutos, pelo horário de Brasília, a gente volta já. O estoque de vários tipos de sangue está crítico num dos maiores hemocentros da América Latina. César, uma situação preocupante, principalmente nessa época do ano, né? Muito preocupante, Ana Luísa. Isso porque as pessoas vão viajar e aí aumenta o movimento de carros nas estradas e, infelizmente, aumentam também os acidentes de trânsito e as emergências. O Romulo Dávila está na Fundação ProSangue e traz mais informações ao vivo para a gente. Bom dia, Romulo. Oi, César. Bom dia para você, bom dia a todos. E muita gente viaja e aí as doações também caem. A Fundação ProSangue, que atende cerca de 100 instituições públicas aqui do Estado de São Paulo, está com um nível crítico para os tipos sanguíneos O negativo, O positivo, B negativo e A negativo. Lembrando que estão aptas a doar aquelas pessoas com bom estado de saúde, com mais de 50 quilos e com idade entre 16 e 69 anos. Elas precisam ir até o hemocentro bem alimentadas e também levar um documento com foto. É importante lembrar que aquelas pessoas que tiveram algum sintoma de covid ou de gripe, elas precisam esperar pelo menos 10 dias depois do último sintoma. Nós conversamos com o Dr. Carlos Roberto Jorge, aqui da Fundação ProSangue, e ele nos explicou que algumas cirurgias, alguns procedimentos cirúrgicos, sequer podem começar se não tiver sangue em estoque. Vamos acompanhar. O sangue é uma questão de segurança nacional. A gente quer manter essa sala aqui cheia e contar que a pessoa, a população, venha fazer a doação de sangue. Os pedidos são bastantes, nós que temos que ver todos esses pedidos, analisar caso a caso e fazer a liberação de acordo com a condição do paciente. Tem procedimentos cirúrgicos que não começam se não tiver sangue estocado, se não tiver sangue reservado. A gente alerta que a falta de sangue não ocorre somente aqui em São Paulo. Portanto, quem quiser e puder doar, procure o banco de sangue da sua cidade. É uma questão de vida, Ana Luíza. E de solidariedade também, né, César? Obrigada. Uma estudante de odontologia vai responder por exercer a profissão de forma ilegal no Rio. Ela ainda postava tudo nas redes sociais. Na internet, Maiora Gomes publicava fotos com os resultados de preenchimentos e aplicações que fazia nas clientes. Nas publicações, ela destacava as especialidades, odontologia e estética. Maiara atendia na casa dos clientes e num salão de beleza que, segundo a polícia, não tinha alvará para fazer procedimentos estéticos. Segundo o Conselho Regional de Odontologia no Rio, ela se apresentava como dentista, especialista em preenchimento facial, mesmo sem ter inscrição no Conselho. Ela ainda está cursando o sétimo período da Faculdade de Odontologia. Fiscais do Conselho Regional de Odontologia e policiais da Delegacia do Consumidor foram até o salão no centro do Rio ontem. Durante a operação, Maiara disse que tinha certificado de um curso de estética. Mas, de acordo com a polícia, o curso não habilitava estudantes a fazer as aplicações. Maiara foi levada para a Delegacia do Consumidor. O crime de exercício ilegal da odontologia pode levar a dois anos de prisão. Também no Rio, moradores do Morro da Serrinha e Madureira, na Zona Norte, acordaram hoje com tiroteio entre policiais e traficantes. A polícia militar faz uma operação contra o tráfico de drogas em vários pontos da favela. Os traficantes chegaram a pôr fogo em uma barricada, num dos acessos à comunidade, para tentar evitar a entrada dos PMs. Até agora, não há informação de feridos nem de prisões. Um dia após a Rússia propor negociações para acabar com a guerra na Ucrânia, o ministro do exterior russo deu um ultimato ao governo ucraniano. Bianca Rottier, quais são as exigências que o ministro fez, hein? Bom dia para você. Bom dia para você, Ana. Bom dia a todos. O chanceler russo, Sergei Lavrov, deu declarações nada conciliadoras. Ele pediu a desmilitarização das quatro regiões que a Rússia anexou ilegalmente em outubro. Isso significaria que a Ucrânia teria que entregar um quinto do seu território para a Rússia. Caso contrário, Lavrov disse que o exército russo vai resolver a questão com as próprias mãos. Já o chanceler ucraniano falou sobre os planos de fazer uma conferência de paz até o fim de fevereiro, marcando um ano da invasão. Mas Dmitry Kuleba disse que a Rússia só deve ser convidada se enfrentar primeiro um tribunal internacional de crimes de guerra. Enquanto isso, as forças armadas da Ucrânia disseram que repeliram ataques russos em oito locais de Luhansk e de Donetsk e que houve mais bombardeios russos nas regiões de Zaporizhia e de Kharkiv. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, classificou a situação na linha de frente da guerra como difícil e dolorosa. Ana Luíza. Bianca, vamos falar agora sobre a Ásia, porque Taiwan anunciou que vai ampliar o serviço militar obrigatório diante do aumento da tensão com a China. Exatamente. O serviço militar compulsório agora passa de quatro meses para um ano. A presidente da ilha disse que a medida mostra a coragem e a determinação em defender a democracia em Taiwan. Ontem, a China realizou o maior exercício militar em torno da ilha. O país enviou mais de 70 aviões de combate para a operação. Desde outubro, vem fazendo manobras na região. Taiwan tem governo, tem exército e até moeda própria. Mas a China considera a ilha uma província rebelde, ainda parte do seu território. Enquanto isso, a situação da Covid-19 na China chama a atenção do mundo todo. A partir de 8 de janeiro, o governo chinês vai publicar números de casos e mortes apenas uma vez por mês. A partir dessa data, a política de gestão da Covid vai ser rebaixada de A para B, já que a doença tende a evoluir para uma infecção respiratória comum. Mais um passo na flexibilização das restrições para conter a Covid, que vem acontecendo já desde o início do mês. O país, inclusive, vai voltar a aceitar turistas internacionais em janeiro. Mas, com o relaxamento das regras, o número de casos disparou. Especialistas têm alertado para a sobrecarga do sistema de saúde e para o risco de surgimento de novas variantes do coronavírus. Ana Luíza. Obrigada, Bianca. Um barco com 174 imigrantes do grupo étnico Rohingya conseguiu atracar na Indonésia depois de mais de um mês à deriva. Muitos chegaram com sinais de desidratação, precisando de assistência médica imediata. O motor do barco quebrou uma semana depois de partir de Bangladesh, em 25 de novembro, com homens, mulheres e crianças a bordo. O alto comissariado da ONU para refugiados afirma que pelo menos 20 imigrantes Rohingya já morreram no mar nas últimas semanas. Os Rohingya são uma minoria perseguida em Mianmar e milhões já fugiram do país desde 2017. Cerca de um milhão de pessoas vivem em condições precárias no vizinho Bangladesh. No próximo bloco, argentinos fazem fila para comprar a camisa da seleção atualizada com as três estrelas. E 2023 vai ser o ano dos feriadões. O brasileiro vai ter pelo menos sete oportunidades para viajar ou descansar. Agora, nove horas e dezoito minutos pelo horário de Brasil. Pouco mais de uma semana após a conquista do título mundial no Catar, torcedores da Argentina fazem filas nas lojas para comprar a camisa com a terceira estrela. A camisa atualizada com as três estrelas esgotou em poucas horas na pré-venda do site oficial da fornecedora. A busca agora é nas lojas físicas. Há filas e mais filas em busca da camisa que ainda não tem previsão para chegar às lojas. E nesse período de festas de fim de ano, um floricultor viu a oportunidade de ganhar um dinheiro extra com quem não quer deixar as plantas sem cuidados. Célia vai passar um tempo longe dos xodós, as plantas. Está preocupada com aquelas que exigem mais atenção. As plantas que precisam de mais cuidado, elas precisam ser regadas todos os dias, não só no substrato, mas também na parte das folhas algumas, no caso da samambaia, o lírio da paz, antúrio, que são as minhas plantas mais queridas e que precisam de um cuidado maior. Para viajar tranquila, a professora recorreu ao seu Ademir. De olho nesse público, o floricultor passou a oferecer hospedagem. Busca na casa do cliente. Uma boa viagem. Suas plantas estão indo para o hotel agora. Estão bem cuidadas. Muito obrigada, Ademir. Pode ir tranquila. Os vasos são trazidos para a floricultura. Depois de acomodados, recebem etiquetas com nome do dono e data de entrada. Em vez de diária, o cliente paga o pacote. Chegando aqui, eu dou uma olhada nas plantas, como se estão bonitas, se estão meio assim. Aí, dependendo do estado dela, eu falo o valor para o cliente, explico o que vai acontecer, o porquê o valor. Aumentou um pouquinho, porque assim, porque eu tenho que colocar uma doação a mais. A ideia do senhor Ademir deu tão certo que não tem faltado clientes. Em menos de uma semana, o hotel para plantas recebeu cerca de 40 hóspedes. Essa aqui é só uma parte. Já tem mais reservas sendo programadas. O serviço é completo. Além de hospedar, seu Ademir poda, aduba e rega. Isso tem rendido um dinheiro para ele. Esse hotelzinho foi especificamente para isso mesmo, para ter esse ganho extra. E também cativar esse cliente, que por ser uma empresa pequena minha aqui, eu consigo cativar esse cliente, dar um trabalho bem feito. E ele me chama durante o ano. Criatividade dele, né? E para quem já está fazendo planos para o ano que vem, 2023 vai ter ao menos sete datas com possibilidade de feriadão. O ano nem virou e já faz promessa de ser bem mais folgado do que 2022. 2023 vai ser o ano dos feriadões. É bom, né? Viaja e tal. Pô, aproveita. Visitar a família. Curtir uma praia. Maravilhoso. Brasileiro gosta, né? Se você ainda não olhou o calendário do ano que vem, é bom prestar atenção e começar a fazer planos. Quem costuma emendar folgas vai ter a oportunidade de fazer isso sete vezes em 2023, contando apenas os feriados nacionais. E isso é bem mais do que aconteceu esse ano. Em 2022, foram três feriados nacionais caindo no fim de semana e outros três numa quarta-feira. Em 2023, o dia 1º de janeiro cai num domingo. Mas a lista de feriados nacionais tem a Paixão de Cristo na sexta-feira, 7 de abril. Pertinho, no dia 21 de abril, também uma sexta, é o feriado de Tiradentes. O Dia Mundial do Trabalho, 1º de maio, cai numa segunda. Em setembro, tem o feriado da Independência do Brasil, dia 7, numa quinta. Dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, cai numa quinta-feira. E o dia de finados, 2 de novembro, também é numa quinta. A Proclamação da República, no dia 15 de novembro, é no meio da semana, numa quarta. E o Natal, numa segunda-feira. Em 2023, além dos feriados nacionais, Ainda há possibilidade de pontos facultativos no Carnaval, em fevereiro, Corpus Christi, em junho. Tudo isso sem falar nos feriados estaduais e municipais. A estimativa dessa rede de hotéis é que as 15 unidades do Rio de Janeiro lotem durante todos os feriados. A procura já está começando. Quanto mais feriados, mais hóspedes, mais turistas circulando na cidade. Mais oportunidade. Acho que a gente merece, né? Bom dia, Brasil. Está quase acabando. Vamos saber, então, as últimas notícias. César Menezes, aí de São Paulo. Ana, a gente se despede com uma boa notícia para quem vai viajar. A Polícia Federal já está regularizando a distribuição de passaportes. A entrega dos documentos que estavam represados vai ser gradual. E a orientação é que as pessoas consultem o site da PF para saber se o passaporte está disponível para entrega antes de se dirigirem aos postos. Uma boa terça-feira a todos. Aqui no Planalto Central do Brasil, expectativa para as ocupações de cargos no futuro governo. Agora há pouco, em rede social, o futuro ministro da Justiça Flávio Dino, indicado para ocupar o Ministério da Justiça, no futuro governo Lula, anunciou o nome do policial penal Rafael Velasco Brandani para assumir o cargo secretário nacional de políticas penais. A escolha foi anunciada após o primeiro indicado, coronel da PM, Livaldo César Restivo, ter desistido do convite feito a ele para comandar a secretaria. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui a gente está de olho na chuva. O tempo continua instável em Minas Gerais, com chuva ao longo do dia em boa parte do estado. Cinco e sete cidades estão em situação de emergência. Já são mais de sete mil desalojados e treze pessoas morreram desde o início do período churros. Um ótimo dia e até amanhã. Eu me despeço com imagens que dão um aperto no coração, mas que também trazem um pouco de alívio. São de um centro de reabilitação em Kiev para crianças traumatizadas pela guerra. No dia de São Nicolau, quando perguntadas que presentes gostariam de ganhar, algumas pediram um gerador de energia, outras uma casa. O menino gritou vitória e foi aplaudido. Pelo menos nesse encontro cheio de brincadeiras, essas crianças puderam relaxar, brincar e sonhar como crianças. Um ótimo dia para vocês e até a próxima. Um ótimo dia para vocês todos também. A gente se encontra aqui amanhã. Para você que acompanhou o Bom Dia Brasil com a gente, uma excelente terça-feira. Você fica agora com o encontro e a gente volta a se ver amanhã. Até lá.